Bom dia, gente! Vamos começar mais um vídeo. O vídeo de hoje é de rotina, a nossa rotina. Vamos compartilhar com vocês como vai ser o nosso dia a dia, basicamente como que é o nosso dia a dia, né? Dia de trabalho, como a gente se divide em tarefa de casa. Então, se você quer acompanhar, já deixa o gostei pra gente e se inscreva aqui no canal se você é novo, tá bom? Bom, meu dia começou levantando, escovando os dentes, como vocês viram aí. Thiago, ele levantou, salgou e agora a gente tá fazendo uma tarefa doméstica. E agora eu vou tomar o café. Muito básico, assim. Eu não sou muito de tomar café. Falei até lá no Instagram esses dias. Vou tomar um suco. E vamos começar o dia. Agora estou regando minhas plantinhas. Rotina da manhã. E agora nós temos filhas, né? Então, amanhã basicamente é isso. Cuidar da casa, das filhas e fazer com o outro. Camila segue se maquiando para começar o primeiro vídeo. Yes! E nossa rotina da manhã é essa. Acordar cedo, adiantar o almoço, né? Dez horas começamos a trabalhar. E agora são exatamente nove e meia. O almoço já tá pronto. Feijão, arroz, carne já está temperada. E agora eu vou tomar um banho e começar a trabalhar. Pra ajudar a Camila na gravação e na edição. Gente, só a minha mãe vai me salvar. Porque, ó, terminando de fazer a escova. E ainda tá bem cheio. Tem que fazer prancha. Vocês sempre perguntam se eu faço escova e prancha assim. Escova e depois a prancha. Terminei de editar o vídeo. Agora eu vou exportar ele. E hoje o vídeo é escolhendo maquiagem de olhos vendados. Tá muito bacana o vídeo. E eu vou deixar o link aqui, ó. Pra vocês verem esse vídeo. Tá bom? E Camila tá lá fazendo o cabelo. Porque amanhã ela viaja, né? Então tem que estar toda preparada. Gente, vou começar a gravar mais um vídeo pra vocês. É... com esse efeito sonoro maravilhoso no fundo. É, gente. Isso que dá, entendeu? Às vezes é complicado. Porque o vizinho vai fazer obra. Enfim, aqui é um prédio novo, né? Então tem uma galera que se muda e pega o apartamento igual o nosso. E aí tá nesse processo de obra. E fica um barulhinho no fundo. Mas... como vocês viram aí, a minha manhã foi de gravação pra vocês. Depois minha mãe veio aqui, fez o meu cabelo. Almoçamos. E agora eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Lá, 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 lá. Sem me embolos na hora de falar. Thiago, ele saiu. Ele foi no cartório resolver coisas de adultos, gente grande. E enquanto isso eu vou gravar aqui agora pra vocês. Tá bom? Vai! E olha quem chegou! E aí, aqueles afazeres? A gente mete outro em uma rua, a gente contrata pra cima. Isso aí. Isso é pra casa, né? É, só pra ensinar. Que ele acabou de chegar, gente. A gente tá bom. Não falou não, que eu não sou de reclamar do calor. Mas eu já cheguei aqui tirando a roupa toda. E Camila foi pra ele gravar. Eu falei, acorda aí, você fala, Camila. De ciroula. Falei pra ele, grava que você acabou de chegar. E foi lá resolver coisas. Gente, Thiago que faz essa parte burocrática do nosso trabalho, né? Terminei de editar mais um vídeo do Cato do Dia. Se vocês estão acompanhando o Cato do Dia, eu tô gostando, deixa aqui nos comentários. O que você está fazendo, meu amor? Estou separando meus looks pra viagem. Ó, tem meus pequenininhos. Fala pra levar bisquine, mas já vi aqui na previsão do tempo que o local que eu vou, tá chovendo. Mas tô levando. Ó, um look mais social, mais arrumadinho. Blusa branca, blusa branca. Mão de blusa. Jardineira. Acho que vocês ainda não viram essa jardineira. Mão de blusa branca, jeans, 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 jeans. Roupas básicas. E agora eu vou pegar a mala aqui embaixo, né, da cama. Que a mala fica aqui no baú. Gente, após arrumar a mala, vim aqui comer. Porque eu estava com fome. É hora do lanche. Hora do lancinho. É muito estranho compartilhar o nosso dia a dia. Né, que é um dia de... Deixa eu botar a câmera aqui. É o nosso dia de trabalho, nosso dia a dia. Enfim, como todos os outros dias. Só que parece que isso tá um caco. Parece que isso tá uma coisa linda. Na verdade vocês já me viram de várias formas, né. Me viram maquiada, me viram sem maquiagem, me viram fazendo cabelo. Vocês já me viram de cerola. Aham. Agora vamos lanchar. E o trabalho não acabou ali. É. Tem que indicar mais um leite. E eu vou pro meu lazer, dar minha corredinha pra cá. Né, Camila? O Thiago vai correr. E você? Eu vou ali na loja, dar uma olhadinha. Nós esquecemos de filmar na hora do almoço. Mas vocês viram que eu fiz comida. Adoro. Quando o Thiago prepara os lanchinhos, a comida, tudo. Ah, ela é muito satininha, gente. Ai, gente, eu sou sincera. Fala um beijo. E agora vamos na rua, porque ficamos o dia todo em casa. O Thiago já está pronto pra correr. Eu vou ali na loja e ver o meu kit. E, gente, olha, estou de cara lavada. Tomei banho, tirei toda a maquiagem e é assim que eu saio. É louca, né. Ficar maquiado dentro de casa e passar isso aí de cara lavada. E é isso, vamos lá e depois voltamos pra finalizar o nosso dia. Tá bom? Tá bom, tchau. Voltando aqui ao nosso vlog do dia. Gente, agora eu vou fazer minha necessaire de make pra colocar dentro da mala. Tem uma mochila aqui atrapalhando. Vou fazer a necessaire e eu quero levar menos coisa possível. Acho que vou fazer nessa aqui. Ou nessa aqui. Acho que vou botar minhas maquiagens aqui. Enquanto isso, eu vou papiando aqui um pouquinho com vocês. Sempre quando eu vou fazer minha necessaire de maquiagem pra viagem, eu tento levar o menos de coisa possível e coisas, produtos suíces, não funcionais, sabe? Que eu posso usar em outros momentos. Então, vou levar essa minha água de beleza da Caudalie, que é muito tempo que eu não uso. Vou levar esse hidratante da Bruna Tavares. Corretivo. Acho que eu vou no meu corretivo da Tarte. Base, eu sempre também fico com muita dúvida se eu levo ou não levo base, sabe? Nunca eu levo ou não levo base. Qual base eu levo? Gente, eu tô meia doida já porque eu tô com sono. Acho que eu vou com essa base aqui, ó. Maybelline, 24 horas. É de vidro. Ai, ai. E agora? Não sei. Tem essa daqui da Dades, ó. Ela é bem boa. Acho que eu vou levar ela. Corretivo. Agora vamos de pó. Ó, tô colocando tudo aqui. Iluminador maravilhoso. Pó, vou usar esse meu pó solto da Fora View, que eu tô gostando muito. Contorno, tô gostando de fazer com isso aqui da Fora View também. Blush. De sempre. E só, acho que só. Agora, vamos pros olhos, ó. Nunca levo muita coisa. Vou pegar aqui uma paleta que eu gosto de várias maquiagens. Tipo essa aqui. Voltamos da rua já faz um tempo. Eu sentei aqui pra editar o vídeo e não vi a hora passar. Já são exatamente 11h13. Eu terminei de editar o vídeo, que vai o ar amanhã, que é o de look. E Camila tá na sala fazendo... Eu estava aqui no Facebook, fuscando a vida dos outros. Mentira, eu tava vendo o book que seu pai fez lá na praia. Ela aqui fuscando a vida dos outros, então. Que era de Sussurro. Tô com sono. Hoje já tá tarde. E vamos jantar, que amanhã a gente tem que acordar cedo pra ir pro aeroporto, né? É. É isso, né? Então, praticamente, o nosso dia é esse. Trabalho. Como hoje é... Amanhã tem viagem pra Camila, então é ficar nessa correrinha de ir na rua resolver as coisas. E vídeo todo dia. Mas, enfim, nosso dia é praticamente isso. É isso, gente. Agora vamos jantar, tomar o tubo, que tá muito calor. Tá bastante calor aqui no Rio de Janeiro. E deitar, bom? Tchau. Tchau.